Nesse vídeo eu vou te mostrar um site que você consegue ganhar mais de 200 reais por dia dormindo, exatamente pessoal, ele é um site que ele tá gerando renda passiva, tá? Então tudo que você precisa é ter uma conta, seguir o passo a passo que eu vou te mostrar aqui dentro do site e aí todos os dias você vai poder ganhar vários e vários valores em reais sem fazer nada. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Antes da gente entrar aqui a fundo no vídeo pessoal, deixa o like, clica aí no gostei pra poder ajudar e também se inscreve no canal pra receber os vídeos novos. São dois vídeos por dia aqui todos os dias 11h30 da manhã e 7h15 da noite, você não pode perder pessoal. E caso você não saiba também, tá rolando sorteio, toda sexta-feira tem sorteio de 100 reais via Pix lá no meu Instagram, tá? Justamente esse sorteio é pra poder ajudar você que tá passando por alguma necessidade ou alguma dificuldade pra poder tá ganhando ali 100 reais toda semana. Pra você poder participar é só entrar no meu Instagram, o link está aí na descrição. Vamos lá então pessoal, sem mais enrolações eu vou apresentar pra vocês o site do vídeo de hoje, tá? Já estou aqui dentro do site, lembrando, quando você entrar o link, tá? Pra você poder entrar, primeira coisa de tudo, pra você poder entrar dentro do site, você vai clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Caso você não saiba como que abre a descrição do vídeo, se você provavelmente estiver assistindo pelo celular, você clica no título do vídeo, ele vai abrir a descrição pra você e daí você procura o link do site, tá pessoal? Eu vou entrar aqui, nós já estamos aqui dentro do site, quando você entrar, você vai vir pra essa página de registro, onde você vai criar sua conta, tudo bonitinho. Então aqui você vai colocar o seu número de celular, muito importante, nesse primeiro campo aqui, você colocar junto com o DDD, tá? Não precisa colocar tracinho, nada disso, tá? Tem que ser tudo junto. Então coloca o DDD da sua região e o número de celular, tudo junto, pessoal. Aqui em código de verificação, você vai clicar aqui em mandar, eles vão te enviar um código no seu celular, no número que você colocou aqui, e aí depois você coloca o código aqui, tá? Vai colocar a sua senha, ID de referência, não precisa colocar nada, e aí você vai clicar aqui em registrado. E aí pronto, você já vai ter sua conta. Depois disso, ele vai te redirecionar pra essa página, onde você vai logar com o número do seu celular e a senha que você criou, tá? Muito simples e fácil. Agora uma coisa bem interessante é o seguinte, você já começa com R$100. Quando você cria sua conta aqui no site, você começa com R$100. Só que vale ressaltar que você não consegue sacar esses R$100. Esse R$100 vai servir pra você justamente trabalhar, botar o site pra trabalhar pra você, tá? E você já vai entender o porquê. Então aqui em conta é onde vai aparecer toda essa página pra você. Aqui você tem todos os registros da sua conta, a sua conta bancária, enfim, tá? Então aqui tem, por exemplo, registro de retirada, né? Onde você vai, tem todo o histórico ali de saque, enfim, tem tudo aqui, tá, pessoal? Aqui em Ordem é onde você vai começar a ganhar grana, tá? Mas antes de você vir aqui em Ordem, você vai clicar aqui em Home, em Casa, tá vendo? E aí você clica aqui em Entrar, ó, nesse presentinho. Quando você entra, você ganha R$1, tá? Como eu já assinei, eu já ganhei R$1, tá vendo? Ganho de hoje. Então todos os dias que você entrar, você clica aqui em Entrar e aí você ganha R$1, um realzinho ali só pra tá fazendo o check-in, tá, pessoal? Então aqui tem a roleta, gira discos, tá? Aqui você pode clicar aqui na roleta da sorte, ó. No caso já acabou hoje, mas aí você clica na roleta da sorte, o número que cair é o tanto de dinheiro que você ganha, tá? Aqui em Convite você consegue convidar seus amigos e ganhar dinheiro, tá? Então você clica aqui em Convidar Amigos e aí você vai estar ganhando uma quantia em dinheiro de tudo que eles ganharem, tá? Então é bem interessante, achei bem justo o programa de Indique e Ganhe desse site. Agora, como que você faz pra colocar o site pra trabalhar pra você? Como que você vai deixar o site te gerando dinheiro e você sem fazer nada, né? Sem você fazer nada. Então você vai clicar aqui em Ordem, tá vendo aqui do lado, pessoal? Ele vai carregar aqui pra você e aqui tem vários e vários produtos. O que que é isso? Esse site aqui, ele é um site de investimento em energia solar. Então aqui tem várias empresas. Cada quadradinho desse daqui representa uma empresa. Tá vendo? Quanto maior o quadradinho, mais dinheiro você tem que investir e mais dinheiro você recebe. Então, calma aí que você já vai entender. Você não vai ter que tirar do seu bolso. Calma aí, eu já vou te ensinar aqui o passo a passo. Então o que que acontece, pessoal? Por exemplo, tá vendo que aqui tem 100 reais? Esse primeiro aqui é de graça. Porque você, quando você criou a sua conta, lembra que você ganhou 100 reais? Esse 100 reais vai servir pra você comprar a primeira empresa aqui, investir nessa primeira empresa e aí vai te retornar dinheiro todos os dias, tá? Então, eu vou te explicar como é que funciona. Você vai clicar aqui em comprar, tá? E o valor desse daqui é de 100 reais. Tá vendo aqui, 100 reais começa o investimento. Esse 100 reais, como você já tem na sua conta que você criou, né? Você já ganhou 100 reais de graça. Você não vai tirar do seu bolso. Então, eu vou clicar aqui em investimento, tá? E aí você vai comprar ele, beleza? Aqui ele vai pedir a hora da liquidação, moeda e tudo mais, o montante e tudo mais, o pagamento. Aí aqui ele vai pedir a senha, né? No caso aqui a gente vai colocar a senha da sua conta e tudo mais. Clica aqui em investimento imediato e pronto. Já foi aqui o sucesso do investimento, tá, pessoal? Ele vai carregar pra nós, ó. Acabamos de comprar esse primeiro aqui com o dinheiro que a gente recebeu da conta. E beleza, agora eu vou voltar. Vou clicar aqui em ordem novamente. Tá vendo que eu tô só com 1 real. Aí eu clico aqui nele, tá? E ele vai estar me gerando. Eu já comprei esse produto aqui, beleza? Agora que eu comprei esse produto de 100 reais, que é o produto gratuito, eu não preciso fazer mais nada. E você não vai precisar fazer mais nada. Porque o site vai te gerar um valor de investimento dessa empresa aqui de energia solar. Como que funciona? Vou ler aqui embaixo pra vocês verem, tá? Aqui tem algumas coisas que é um pouquinho mais complexa, né? Depois vale a pena você parar e ler e dar uma estudada, né? E o valor da regra pro cálculo de dividendos, então tá aqui 2% do rendimento diário e tudo mais. Então aqui ele fala, né? O tanto que você pagou. E aqui os cálculos das prestações, né? Então 100 reais vezes 2% em 120 dias, você vai estar ganhando aqui 240 reais, beleza, pessoal? Até onde eu sei, esses 240 reais aqui são diários, tá, pessoal? Só que eu posso estar errado, tá? Porque o que acontece? Pode ser que esses 240 reais seja o total em 120 dias, tá? Ou pode ser que esses 240 reais sejam todos os dias. O que acontece? Nesse site aqui, eu não fui informado, basicamente eu não fui informado corretamente, né? E tudo mais, os proprietários da empresa não me informaram com 100% de clareza o tanto que você recebe aqui diariamente, tá? Mas qual que é a porcentagem? A porcentagem é que você vai receber 2% de dividendo diário. Só que tem muita gente falando na internet que esses 2% é 2 reais. Não é, tá? Isso daqui é a porcentagem desse valor aqui de 100 reais, tá? Então você vai estar recebendo 2% de 100 reais todos os dias, tá? Que no total de 120 dias dá mais de 240 reais, tá? É isso que eu entendi aqui, tá? Posso estar errado, como eu falei pra vocês. Então por isso que eu recomendo vocês lerem aqui todos os sites que eu falo pra vocês, dá uma lida, tá, pessoal? Mas é 2% que você vai receber em cima do valor que você investiu. Então se esse primeiro aqui da empresa você investiu 100 reais, você vai estar recebendo 2% de 100 reais aqui todos os dias, tá? Vou voltar aqui pra te mostrar outros produtos das outras empresas. Por exemplo, se eu quiser investir nesse último aqui, que é o mais top de todos, tá? Você vai estar recebendo 6% diariamente, dividendo diário, 6% diário de 5 mil, tá? Então você investe 5 mil e vai estar recebendo 6% de 5 mil todos os dias, tá, pessoal? Basicamente isso. Só que isso daqui é aquela coisa. Eu não recomendo vocês investirem assim porque a gente não sabe a procedência 100% do site. Por isso que eu estou trazendo ele aqui pra vocês, né? E em breve eu vou estar trazendo uma prova de pagamento aqui pra vocês, confirmando. Não, o site está pagando legal e tudo mais, tá, pessoal? Então eu sei que vocês ficam com receio e tudo mais. E eu não vou recomendar você investir o dinheiro. Por mais que, por exemplo, você invista e vai estar recebendo todos os dias, aí fica de conta e risco de você, tá, pessoal? Não estou te influenciando a investir aqui. Cabe a você tomar essa decisão. Porque o foco aqui é te ajudar a ganhar dinheiro e não a perder. O que eu recomendo você fazer é o seguinte. Caso você não queira investir dinheiro, usa os 100 reais, né? Compre esse primeiro produto aqui e aí você vai estar recebendo 2% todos os dias de 100 reais. Está isso aqui no gratuito. Aí agora, se você quiser comprar outros produtos, aí você vai estar recebendo mais, tá? Aí você investe aqui 500 reais, vai estar recebendo uma porcentagem dos 500 reais e tudo mais. Até você conseguir ali receber 200, 300, até 500 reais ali por dia, tá? Que é a porcentagem do dividendo, do valor que você investiu. Tentei explicar da melhor forma. Se ficou um pouco confuso, vocês podem comentar aí embaixo. Ou me mandar uma mensagem lá no meu Instagram que eu posso tirar uma dúvida com vocês. Mas basicamente o site é isso. Você pega, investe o seu dinheiro aqui em uma empresa de energia solar e aí todos os dias você vai estar recebendo uma porcentagem em cima daquele valor. Então se o primeiro aqui você investiu 100 reais, então aqui ele fala, vou mostrar para vocês. Você vai estar recebendo 2%, tá? Então, 100 vezes 2%, vou mostrar para vocês aqui, 100 vezes 2%, você vai estar recebendo 2 reais, beleza? E por aí vai do valor. Então, você investiu 5 mil, 6%, então vai dar 600 reais por aí. Sou meio ruim de matemática. Mas é basicamente isso. Você recebe uma porcentagem em cima do valor investido, tá pessoal? Basicamente isso, um site que ele vai te gerar uma renda passiva sem você fazer nada. Exatamente, você só compra aqui. A partir do momento que você comprou esse produto aqui, ele vai te gerar grana todos os dias, uma porcentagem ali do investimento. Para você poder sacar, é só clicar aqui em conta, tá? Clica aqui em saque, beleza pessoal? E aí aqui você vai colocar os seus dados bancários e tudo mais, seu Pix, né? Ele paga no Pix, paga no PicPay e aí ele vai te pagar. Em breve eu vou estar trazendo uma prova de pagamento para a gente ver se realmente o site está pagando corretamente, tá pessoal? É basicamente isso. Caso você queira investir no site, é só clicar aqui em recarregar. E aí você faz um Pix para eles, tá? No valor que você quiser. Basicamente isso, tá pessoal? Então, se você gostou, deixa o like. Lembrando, você pode selecionar aqui embaixo a quantidade que você quer investir no site, caso você queira, né pessoal? Basicamente isso, achei bem interessante. Ele é um site de renda passiva. Tem que investir uma graninha? Tem, mas ele vai te gerar renda passiva todos os dias. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.